oi pessoal é sou eu em rique meu nome é rique eu tô aqui de novo na mais um vídeo é esse vídeo é do que a de armas eu tô sendo uma sequência gravando uns 5 vídeos do outro do que a de armas então não sei se eu estaria inscritos na época que eu postar esse vídeo tomara que eu tenha tudo eu sinto muito deles mas continuando com o que é de armas a arma de hoje é a polêmica a tão amada e detestada type 95 bem essa arma é que nem eu já falei de 26 a 4 é tri tri ralos por três palas um alto espera outro alto e o que eu falei lá foi assim que uma arma tri ralos foi ou é muito fraco é muito apelona se não matar em um alto é fraca se matar em alto é apelona é isso é isso e até o que disse que é apelona não consegue ter uma pelota tem que ter uma certa habilidade para usar ela só que ela nem deu uma pelota sozinha mas quando coloca rapid fire nela os estilos são tão rápidos quanto um assalto raio com o normal então pqp por que eu tenho que diminuir o dano e colocar tudo isso cara porque tipo assim atira tão rápido que não é nem 3 round first é assim sim o sim calma calma eu tô pensando tô pensando tô pensando tô pensando tô assim e assim ó a água dentro da raio é mais ou menos assim da scap contra 만약 até ela tá que a defesa nasceres forte de frente ele é assim até derrota da data sacada tá então é o assunto a era único que ter eu amo naquela racia de automático tem o alvegue falar se você for jogar com ela eu dessa vez eu não recomendo stride of hate pode pegar qualquer outro perk porque tem muita munição nessa arma três vezes ela já matam como já falei então não precisa de stride of hate pode escolher outro perk, blind eye, riko, extreme conditions e o que mais vai ser? secundário assassin claro, assassin forever, peixe pra assassin e o terceiro perk seria stren ou marksman, marksman pra ver os inimigos mais de longe já que essa arma tem um alcance muito grande sem muito recoil e o stren pra poder matar as pessoas a curta distancia o stren essa arma também fica uma tosse, essa arma é uma tosse, um assalto rifle e uma sniper chumptas cara, isso é uma coisa ruim tela, muito ruim bem, proficiência, não preciso do kick então coloca qualquer outra coisa que você quiser sei lá o que você vai querer, strike pack que você escolhe, eu colocaria assalto por forte assalto e uma arma, é isso que eu tinha pra falar até ela, tomara que não tem sentido nada se não coloca anotações no final porque eu sou uma pessoa esperta, por jeito não esqueci nada, ah mas os ataques, eu recomendo colocar um retorque site ou locratic site porque fica mais bonitinha a arma e o rabbit fire, lógico, se você for jogar com sarma e não usar rabbit fire você tem problemas, tem, então acho que é isso, o obrigado a todos que assistiram, soinha, favoritos, inscrevam-se, falou! tchau